E fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Hora de golzão no turno hoje. Se cagou, né? Não tem nada pra segurar aqui. Ô, Pejãozinho. Caralho, é um Tida, né? É um Tida. Bonito, hein? O cara do Corsinha nem me fechou, mais dias tinha fechado. Olha, aquela hora ele não tava fazendo dâmito assim. Soltando fogos, né, fi? Ano novo. Carnaval. E aí, galera, hoje é carnaval? É, hoje é carnaval. Quer dizer, hoje no dia que a gente tá gravando, porque no dia que sair esse vídeo não é, já tá quase na Páscoa. Tô zoando, galera. Já vai sair, tipo, uns dois, três dias. Não sai barulho, hein? Ah, Nayara. Pelo amor de Deus. E aí? Gostou do meu barulho? É, hoje é, bota. Você gostou? Vai aparecer no vídeo, galera. As crianças não vão gostar. Pô, esse Tida tem teto solar? Que da hora, tem teto solar, velho. Tem? Cara, eu tiro, é da hora, você tá ligado, né? Você tá ligado? Tipo assim, não, ele é 1.8, só que ele é manco. Não, o manual não. Não, 1.8, tipo, ele é, ó, não, comparando com 1.8 Chevrolet. Não, é, mas aí é... Tipo, ele é bem manco, ele, só que ele é um carrinho muito da hora. Ele tem um ronco da hora. Tipo, é um carrinho que eu juro pra você, eu já pensei em ter quando prestava barato as coisas. Esse aqui é só fecha quando aperto, né? Sei lá. Não colocaram radar aqui ainda, né? Não, é, não tomara que nem coloca, mano. Tomara que nem coloca, se colocar. Aqui que é o circuitinho da hora. Cara, eu não tô, tipo, fazendo nada de rana, só o barulho. Parece muito que o carro é remapiado pra fazer isso. É uma pena que o carro, você passa no buraco, ele treme todo, né, velho? O carro veio, né? E eu ainda acho que esse capô vai voar um dia. Essa metade é dura. Parece aqueles áudios de TT remapiados. Aqui parece que tá embaixo do fogo. Isso aqui da Eca, eu não me impressionantei mais do que eu tô vendo. O que? Todo mundo olha ali e não entende nada. Porque normalmente, só o carro mexido faz isso. Não vai fazer barulho, mas não é gentil, filho. Não precisa correr, não. Aqui é só silêncio da LED. Quando você troca a marcha, a gente ir mais cedo, ele dá uns que pouco. Da hora, tá aqui. Aí você vai ter que vir pra mim aí. Pode pegar aqui. Tá vindo a moto. Pode ir? Não. Depois da Hilux aí, pode ir? Depois da S10 aqui, pode. Vamos lá. Cara, deu quanto tempo de vídeo? Sei lá. Só porque se eu espero que não tá acabando. O espaço não é bom. Qual o Corala com o rodão? Deu quanto tempo de vídeo? Você consegue ver? 100 minutos. Ah, daqui a 100 minutos pode ir pouco? Olha o Opala. Cadê? Que cor? Azul. Branco, sei lá. Ah, tinha passado um laranja ali agora há pouco. Não, mas aquela não era Opala. Era Opala. Não era. Era Opala SS. Ele parece um... É, então. Se quiser, depois você vê o Opala SS. Não, ele é o único Opala que é bonito. Eu acho que ele é seis caneco. Que é o Opala bom, né, mano? É aquele que tem a traseira, tipo, o farol mais pro cantinho, assim, né? Tem dois farolzinhos no canto. Aquele é o Opala bom, né? Parece o Ford GT lá. É. Só que o GT. Maverick, sei lá. Nossa, até abriu outro aqui. Ah, é. Não tá fechado ainda. E aí, galera. Olha, dois paratinhos bonitinhos. E aí, galera. O que vocês acham que falta no projetinho do Gol? Muita coisa. Eu acho que falta banco. Eu vou colocar a monoplinha aqui. O banco, não. O banco é muito caro, mano. Não, mas, tipo assim... É a última coisa. Não, então, mas, tipo assim, eu digo... Tipo, de... Para fechar o projeto, só um banco. Então, o resto... Cara... O carro não vai dar nem 5% terminado ainda. Mas, afinal, ele ficou com a manopla, já vai dar outra cara aqui. Não, olha, esteticamente. De 0 a 100%, esse carro tá no 10%. É, tem bastante coisa pra mudar ainda. Estético, dentro e fora. Dentro e fora. Ó, por que 10? Bom, o escape não seria estética, mas... É, beleza. Escape, na zica. Ponterona, na zica. O volante tá zica. Roda. Tá mais ou menos. Mas, com os pneus novos que eu vou comprar aqui, o tempo vai ficar zica, então... Vai faltar conta giro, vai faltar... O suporte pra FuelTech, que eu vou colocar aqui embaixo. Você começa a zerar sem ir no carnaval e termina na Páscoa. Bom, galera, mas... Você é louco. Não dá pra ver com o tempo de vídeo, mas você é louco. Não, eu acho que já dá pra fechar, né? Pode ser um míssil desse. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. E se inscreve no canal. Se torna um membro. Valeu. Falou.